Você imagina que o Bolsonaro tem ódio de índio como tem ódio de todas as minorias? Em parte, sim. Em parte, há um conservadorismo do Bolsonaro que tem a ver com xenofobia, com homofobia, com racismo e com todas essas pragas que montam o perfil de um fascista. Mas um fascista não é montado só por isso. Um fascista não é montado só por conta de comportamentos morais deploráveis. Um fascista, para ser um fascista, ele tem que ter um outro lado. Ele precisa apoiar ações estatais em favor de grupos de capitalistas. É isso que faz um real fascista no plano econômico. E o Bolsonaro também tem essa característica. E no caso dos indígenas, essa característica tem um plano por trás, um plano bem formulado por trás. Mas não é tão por trás assim. Na verdade, é um plano pela frente. Porque quando você vai nas carreatas do Bolsonaro, quando você vai nos palanques do Bolsonaro, e você observar as figuras que estão ao lado dele, você vai ver que uma boa parte dessas figuras, que você não sabe quem são. Pessoas ali com uma vestimenta normal, mas são gente da mineração. São gente interessada na terra indígena para a mineração. Não é tantos ruralistas com a história do conflito de terras. Isso é aparente. Isso é um lado da questão até menor. A questão maior são aqueles que querem que as empresas entrem na terra indígena para explorar a mineração. O número de pessoas envolvidas com processos que pedem para a mineração dentro de terra indígena é incalculável, gente. Se vocês pesquisarem nos sites do governo, se vocês pesquisarem nas universidades, há muita gente trabalhando com isso. Ora, mas por que é que há, então, não há uma legislação que possa conciliar o interesse da mineração com o interesse indígena? Por uma razão simples, gente. Nada é conciliável com o interesse da mineração. Por quê? Porque a mineração é predatória. Ela não trabalha dentro da lei de maneira nenhuma. Você não consegue contê-la dentro de uma lei ecológica, principalmente porque se ela vai para o campo da reserva indígena, ela vai para lugares distantes do controle. O Brasil não controla suas fronteiras, o Brasil não controla sua proteção das matas. Imagina controlar as mineradoras. Porque a mineradora, quando ela faz o estrago, o estrago é por 10, 20, 30 anos. Quando ela solta aquilo que ela solta nos terrenos que ela faz o trabalho de mineração, ela estraga a natureza por muitos e muitos anos. Então, não adianta controlar, porque um estrago que ela faz, perde-se todo o trabalho do controle. Não é um estrago paulatino. Quando ela faz um estrago, ela faz mesmo. E ela faz rapidamente. Porque o modo de exploração da mineração implica num crime ecológico. Não é conciliável. É isso que é preciso entender. É preciso entender que o desmatamento não é o ponto central. O desmatamento é o ponto inicial. O ponto central é que as terras ficam improdutivas. Todo o aparato químico da mineração corrói os rios, transforma as cidades ribeirinhas num inferno e polui muito mais longe do que você vai imaginar. E aí começam certas doenças que se propagam na região, às vezes distantes. E às vezes não tem capacidade de calcular que vem da mineração, porque às vezes são 400, 500, mil quilômetros de distância que o aparato químico da mineração vai atingir e causar o aumento de uma população doente lá num posto de saúde bem longe. Então, o Estado vai tendo que gastar mais impostos de saúde para trabalhar com essa população doente que vai ficando doente e a gente vai achando que é normal. Mas não é. Não é. Ela é fruto dessa mineração que vai sendo feita descontroladamente. E esse pessoal, para poder fazer a mineração, precisa de apoio legal de congressistas que recebam um afago do presidente. Então, eles fazem lobby em cima de um candidato. E o candidato que aceita isso, ele é um candidato criminoso. Ele é um candidato criminoso. Porque o que ele vai matar de gente é muito maior do que a corrupção mata. Essas questões de saúde, elas são difíceis da população perceber. Você sempre acha que... Não, mas isso aí a pessoa ficou doente. É, ficou doente. Mas por quê? Bebeu água ruim. Bebeu água ruim. Está tudo poluído. É assim. O mundo moderno está poluído. Mas não. Não é assim não, gente. Não é assim não. Se fosse assim, as empresas iriam explorar em outros lugares. Mas elas escolhem onde? Elas não escolhem seus próprios países que também têm minérios. Elas vêm para cá, para o Brasil, como elas fizeram com a África. Por quê? Porque aqui ela sabe que ela pode fazer o trabalho de fazer lobby em cima de certos candidatos. No Congresso. E agora com o candidato Bolsonaro exatamente na candidata à presidência da República. Então, gente, não é só uma questão do fascista que é contra minorias. É a questão de que este fascista, para ser fascista, ele também tem este cuidado em afagar certas elites econômicas que trabalham com um capitalismo devastador. E aí você casa o fascista moral com o fascista econômico. E Bolsonaro é o típico. O típico. Eu não estou falando que ele é o único. Eu não estou falando que em um Congresso você não tem uma bancada que proteja esses interesses por baixo do pano. Eu estou dizendo que quando você tem uma bancada, assim, e nós temos, mas associada a um presidente que defende esses interesses e se associa a esses grupos, aí, meu amigo, aí você tem um país que vai ser corroído, que vai ser corroído com uma população cada vez mais doente, com um desmatamento cada vez maior, e o mais interessante, muitos ruralistas que trabalham com o gado e trabalham com plantações não fazem ideia de que quando eles se associam aos mineradores, eles estão se associando com a morte do trabalho deles. Quando eles votam por Bolsonaro, eles não sabem que o que o Bolsonaro está defendendo não é a propriedade deles, porque se eles querem plantar e criar gado, a mineração não deixa. Ela mata o gado, ela acaba com a terra, ela exige cada vez mais o adubo e o agrotóxico, então você vai tendo uma produção cada vez mais cara, e ela faz adoecer também a própria família do ruralista, que nem sempre mora nas grandes cidades, muitas vezes ele mora também no campo, embora as grandes cidades também sejam atingidas. A mineração, gente, sempre foi um problema no Brasil. Portugal explorou o máximo que podia o Brasil, e depois a Inglaterra por conta de Portugal, na questão de Minas Gerais. Tanto é que a exploração foi tão forte que ali surgiu o Tiradentes, ali surgiu a revolta, mas agora é um outro tipo de exploração. É a exploração que entra na terra indígena, expulsa os indígenas, aí as pessoas falam, ah, índio, são poucos, deveriam se integrar na civilização, mas a questão não é o índio. A questão do índio é a que aparece como a superfície do problema. A questão é que a hora que sai o índio e a mineração tem o poder de controle da terra, nós todos vamos pagar muito caro, nós todos vamos pagar muito mais caro do que essas questões de comer água tóxica. Vocês não sabem o que é uma empresa mineradora num lugar, a extensão que ela faz de estrago. Vocês não têm ideia. Se vocês estudarem essas questões, vocês vão ver como que, vocês vão pôr a mão na cabeça e falar, ah, agora entendo o Bolsonaro, agora entendo de onde que veio o dinheiro da campanha, agora entendo os discursos deles com a integração do índio. Presta atenção nisso. Obrigado. Obrigado.